Nós queremos expressar o nosso profundo pesar pelo falecimento de um dos nossos grandes ídolos palmeirenses, o Berdé Catani. Expressar a nossa manifestação de carinho, de amor, de amizade à família toda, deixar o nosso abraço. Nós que passamos pelo Palmeiras, Carlos Pracidele, Paulo Paixão, Mortosa, Henrique, Anselmo, e que fizemos parte da família palmeirense, deixar a vocês da família o nosso abraço nesse momento e agradecer por todos os momentos que vivemos juntos e tivemos a oportunidade de conviver com o Berdé. Um abraço a todos.